Música Ora aqui está. Ora meus amigos, bom dia e sejam bem vindos a mais um vídeo. Ora bem, hoje continuo aqui com o Days Gone. Tenho aqui um pescado dejetoso. Tenho que vir aqui a este local do Nero. Mas, a ultima vez que eu tive a tentar fazer isto, eu não estou a conseguir ganhar a velocidade suficiente. Partindo daqui, eu não estou a conseguir ganhar a velocidade suficiente. Eu tenho que conseguir fazer aquele salto. Vamos lá tentar daqui um bocadinho mais. Oh, filhos da mãe. Eu agora não me apeteço de não estar com os homens, espera. Serga-me da mão. Que chato. Ainda por cima não tenho de cá até que chego para reparar isto. Aqui anda outra pecaria qualquer. Bons sonhos. Lobos nunca anda só um. Oh, a sério. Eu agora não me apeteço caçar, meu. Chato, pá. Vá lá, vá lá, vá lá. Há bem outro. Tipo, estou concentrado noutra coisa. Hã? Cá, gente chato, pá. Que gajo, pá. Não podem ver um gajo entretido com nada a querer resolver ali um problema. Querem logo vir trincar um gajo. Vá. Fá. Vá. 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 Mais prêmios. Estás pronta para te pôres aos berros? Ora ora, vamos lá então Aqui, eu acho que isto aqui dá para passar por aqui E mesmo assim não cheio Vou deixar alucinar É que eu não consigo chegar ali Será que eu estou a ver o salto? Não Tenho que conseguir saltar nesta direção Vamos lá meter aqui a moto a 100% Ver desta estrada e fazer a curva Eu também não sei se vai resultar Sai! . 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 Está um bocadinho sossegado. No final não lá vai mais. Obrigado. Lopes infectados já. Ui, espera aí. Ah, consegui. Anda a troco, sim senhora. Muito bem. Portanto, a vela da moto agora fica. A moto fica aqui. Mesmo estando aqui tão longe. Vocês querem me vir chegar a tolo. Ora bem, agora vamos lá ver. Eu acho que consigo passar para este lado. A pé. Para lá e depois para cá. Morra, 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 morra. Isso. Agora os destroços do Neiro estão aqui. O belo do Injetoso está aqui. E... Saúde. Que é a próxima que eu quero maximizar. Ok, combustível para a moto não preciso. Tenho aqui uma destas treitas de pedra. Pode ir já abaixo. E... Está tudo. Agora... Ponto número dois da conversa. Consegui voltar à moto. E isso vai-se fazer por... Por aqui assim. Vai, vai, vai. Ok. Ok. Piscatozinho de treta é este. Eu reconheço. Acima da moto. Agora... E agora é puxar o mapa e... Veja. Eu estava a contar de conseguir fazer viagem rápida para algum lado. Uhul. Então eu agora tenho que fazer viagem rápida. Ok. As viagens rápidas estão bloqueadas. Espera aí, eu aqui... Eu tenho aqui campo, à partida consegui caminhando por aqui. Será que não chego lá com a moto? E aí? A moto já está deste lado. Agora continuo só a descobrir como é que eu saio daqui. Eu estava plenamente a contar que, tendo a moto ali, consegui fazer viagem rápida para outro lado qualquer. Agora, me lixei. Portanto, eu vou ter que arranjar a maneira aqui de sair. Aqui? Aqui é uma porcaria qualquer que eu não apanhei. No gravador. Aqui é uma porcaria. Mas eu continuo com as viagens rápidas bloqueadas. Qual é o nosso problema? Eu faço o mesmo de todos os meus e não venho sempre a dormir. Ah, eu vou ser equipamento para não pesado. Enfim, enfim. Eram mais de 300. Fiz um teste em testa mais agora. Isso é muito, isso é muito. Significa que cada hora está a crescer. É inundido e porra. Jai, mas Jai, mas já não está no meio daquilo. Até me dá a volta e os shots estão a pensar. Seria louco. E um hospital em julho, bom. Vamos tentar mais um salto. Eu acho que dá para dar a volta por aqui. Eu acho que dá para dar a volta por aqui. Vamos lá embora. Vamos lá. Vamos lá. Seu senhor. Só para poder fazer uma balança para todos vocês. oi agora não estra o zoom agora é isto para o momento do Ora bem, o que é que há para aqui, não há nada de sucata, nem nada, dá-me miseria. Estou aqui a ver muitos carros, kit médico, este está fechado. Aqui também. Eu tenho um chave preparado. Esqueci-me de avisar-me dessa parte. Ora bem. Vamos lá. Obrigado. Preciso disto. Vamos lá então ver o que é que eu tenho para fazer hoje. E isto? Não sei se vocês já perceberam. Mas eu estou aqui a engonhar um bocadinho a história. E quer se estou a engonhar não. Estou a ir resolvendo a história toda do lado do Sul. Porque já tenho a missão disponível. Que me vai bloquear as missões do lado do Sul. E vou voltar a Norte. E quero ver se consigo ir lá ao acampamento. Ouvir os tais 6 discursos do Coronel. Que eu acho que ainda só ouvi 3. Antes de depois arrancar para cima. Porque eu cheiro-me que depois de tirar a sera lá do acampamento o gajo não me deve querer lá de volta. Falando nisso é mesmo para lá que a gente vai. Agora... Wizard Island... Aqui deste lado. Viajem rápido. Vê se eu consigo ouvir mais um dos discursos do gajo. ... Porque eu não sei se aquilo não dará troféu. E depois queria subir também. Se conseguisse a confiança deste campo para nível 3. Para ficar já com os carregadores estendidos e afins. Mas pronto. Ora... Vamos já aqui acima até a área de conversa. Que é aqui... Não. Não quer nada fazer a missão depois. Parra... Pelo justo já não tenho mais discursos do gajo. Paciência. ... ... ... ... ... ... ... Eu tinha aqui de marcar a missão. Eu tinha aqui ainda uma outra missão para fazer. ... ... ... ... Tinha uma missão qualquer, era ir à procura de não sei quem, mas já nem sei onde é que está. Faz mal. Vamos lá embora, regressar ao campo. Vou fazer aqui a venda das coisas. O que tenho sempre dá para subir um bocadinho mais. Cabo St. John, tenha cuidado consigo. Cabo St. John. Sargento, prazer em vê-lo. Eu queria aqui o Escrevedor Estendidos. Ah, assim já gosto mais. Sim, vou ficar milionário à sua custa, não é? Ah, mãos largas. Está a tentar ver-se livre dos créditos ou o quê? Ah, aqui tem. Ah, assim já gosto mais. Ah, está bem. Cabo St. John. Ora, vamos lá então ver o que é que o Curi quer hoje. A moto 97%, depósito de combustível a 59%. combustível eu já vejo se arranjo lá fora. Acho que vou estar aí comprado. Vamos lá. Onde é que tu viste o urso, compincha? Tá, ora as minicências até estão relativamente cheias. Ou deve estão cheias, não é? Oii. Ocupas. Foda-se. Estavam à minha espera. Até estou de costas. Até tipo... Não. Estou mesmo distraído estes caras. Não, 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 não. Uh oh. Ok. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho que ainda não tinha vasculhado esta zona. Olha o fixe. Eu tenho material para fazer bombas chamarins. Eu tenho aqui combustível com fartura. Vamos lá testar a mota e ir lá ter com o couro e ver o que é que ele quer. Acabem que não vê o tal urso. O mesmo a calhar. Boa. Não vejo o urso mas anda aqui um pluma. Gato, 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 gato. De cá. De cá, para mais perto. E. Ok. Aproveita-se tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tenho nada. Vamos lá, cozinha. Paco, se eu tenho alguma coisa, com certeza. Simplesmente vou aumentando qualquer coisa aqui. Ora bem, já vou o que é que o Curio tem hoje para fazer. Capo St. John, tenho uma tarefa importante para si. Sim, Capitão. Farei o que puder para ajudar. Enviámos uma patrulha para a Norte pela Autoestrada 97 para investigar um grupo de anarquistas. Já teve problemas com eles? Anarquistas? Os cabrões que deixam aqueles moledros de merda por todo lado? Sim. Já tive uns quantos problemas com eles. Antigamente? Eu pensava que tinham morrido todos. Claro que não. Marquei a sua localização no mapa. Vai sozinho, caso tenham detido soldados nossos. Sim, percebi. Tenho mais hipótese de os resgatar com vida entendido. O comandante da patrulha, o Sargento Mitchell, é o amigo próximo. Sim, Capitão. Eu farei o que puder. Vamos lá, então, tratar dos anarquistas. Espera que eu abro o portão. Vamos lá, então. Vocês não danham os cabrinhos. Vamos lá, então. Tá. Já que os viados meteram cabo em banheiro. Já que os viados meteram. Já que os viados meteram cabo em banheiro. Já que os viados meteram cabo em banheiro. Já que os viados meteram cabo em banheiro. Estes tipos também vieram para longe. Já que os viados meteram cabo em banheiro. 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 Já que as viados meteram cabo em banheiro. Já que os viados meteram cabo em banheiro. É isto? É frio? Essa aguinha deve estar pouco gelada. Parece que estão escondidos numa mina. Eles têm arveios. Estão vivos. Ainda não sei. Se tiverem, vou descobrir onde estão. Capitão. Se tiverem o seu amigo, eu encontro. Obrigado. Cary termina. Só pode ser aqui. Ei, gostam de caos! Porra! Gostam que esteja tudo numa confusão! Mas tuas! Trabalhinhos em minas. Evitam-lhe um bocado. Uma mina, mais uma mina de merda. Xerife. Símbolos anarquistas devem ser aqui. A pito é bom. A pito quer dizer qualquer coisa do NERC há para dentro. Tenho que investigar esse também. Esta porcaria. Com que então, achavam que podiam acampar por aqui e atacar as recolhas da milícia. É isso? Ora. Quero zen, quero zen. Aqui falta pólvora. Aqui. 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 Anarquistas do Carralho. Odeio cada um de vocês. Anarquistas? Anarquistas do cabrão? Ei, porque é que não se limita a um tipo a colocar pedras umas em cima das outras? Anda, vá. Bato que é cheio de trás Só Caraio roda e cada um de vocês E Poucas missões em Outro sinal anarquista. Outro sinal anarquista. Outro sinal. 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 Fogo, espera aí. A Thomas acaba a missão e cai-me uma horda dentro da mina. Eu ia com um caneco. E agora, será que isto gravou ou tenho que fazer a missão dos André Cristans outra vez? Eu mal tive tempo de dizer Olá. Fogo. Ok. Caraças. Símbolos anarquistas. Deve ser aqui. Dá jeito. Dá jeito. Um ledro. Ah, anarquistas de merda. Não abre outro sinal anarquista. Não consigo ver o que é que está ali dentro. Fogo-se agora, bem que me lixaram, ok, amigo. Ah, onde é que meteram o Wellen? Então, é para subir, moço. Ah, milha do caralho. Ei, capitão. Encontrei-os. Parece que estão escondidos numa mina. Eles têm rebeiros. Estão vivos? Ah, ainda não sei. Se tiverem, eu vou descobrir onde estão. Então, se tiverem o seu amigo, eu encontro-o. Obrigado. Carrie termina. Ei, sai daí. Sai agora e falamos sobre o assunto. A ver se conseguimos chegar a um... Acordo. Ei, gostam de caos? Gostam que esteja tudo uma confusão? Falta um. Agora a ver se eu decoro o caminho. Porque assim que eu resgatar o gajo, vou ter que dar de pinote. Lá está ele. Lá está ele. Não dá. Aliás, eu até vou fazer... Uma coisinha. Bora, pessoal. Olá, é por aqui. Olá, sargento. Chama-se Mitch Allen? Estava quase a desistir. Obrigado. Obrigado, sério. Sim, sim, sim. Imagina. Você consegue sair daqui sozinho? Sim, claro. Obrigado. Eu devo-lhe a minha vida. Está bem, mano. Anda lá que eu não obteço estar onde está com o bordo dentro da mina. É o meu trabalho. É o meu trabalho. Ei, pronto, Forst. Ok. Vamos ver o seu chefe. O foda-se. Esperai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Onde é que vocês vão todos? Tchau, tchau. 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 Já passei por este túnel? Tchau. 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 Tu quase vai ficar sem distrações. Vá para o fundo, seu batalha. Agora acho que vocês estão só no residual. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Aquilo só pode ser a saída. Não, mas agora tenho que acabar com o ardo. Já comecei, não é? Já gastei na palma e o caneco. E além de mais quero ir buscar as orelhas. Isto está aqui um mercado de orelhas. Ora, eu acho que eu tinha aqui umas escadas deste lado. Eu botei uma data de gajos. Ganhei experiência e não tenho o meu único orelha. Anda, droga. Não dá jeito. Combustível. Não é o combustível, mano. Pronto, aqui era onde estavam as escadas. Muito bem. Alan, tu deves estar alguns por aqui. O Alan, tu? Mas eu já achei o mesmo. Não, porque não é o tempo. Agora vem. Não dá para fazer uma autofre. Não dá para fazer napa. Não dá para fazer aqui umas bombas de turbo. Com quem então achavam que podiam acampar por aqui e atacar as recolhas da milícia, é isso? Ora bem, missãozinha feita, com hordazita pelo meio e tudo. Pronto, missão concluída, é o meu trabalho, caceador de sequedores. O homem já deve estar a caminho de Diamond Lake. Bom trabalho, St. John.